Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje é quinta-feira, eu estou em casa, a casa tá arrumada, meu cabelo tá hidratado. Eu fiz a minha unha ontem, fiz um spot day ontem aqui em casa, cuidei de mim, só tenho que pintar. E hoje eu tô lavando roupa e eu decidi fazer um jantarzinho pro Rafa, pra mim e pro Rafa, porque ele tá trabalhando bastante. E a gente sempre gosta de sair pra comer e a gente tá sentindo muita falta disso. Então por que não fazer algumas comidinhas que ele gosta, que ele gosta muito de panqueca e ele gosta muito de pudim. E eu nunca fiz pudim, eu não gostava de pudim, eu aprendi a gostar de pudim por conta dele. Mas eu decidi fazer, eu vou fazer ali fora mesmo, à noite eu tenho as luzinhas lá fora. A gente vai jantar do lado de fora, em casa, porém na nossa varandinha. E eu quero mostrar pra vocês como vai ficar. Agora eu estou indo no mercado comprar algumas coisas que faltam, eu não vou gravar lá pra vocês porque eu vou rapidinho. Tanto porque tá chovendo hoje, eu quero ir só no Vapt Boom e voltar. Agora não são nem 11 horas da manhã, mas eu quero começar a fazer cedo, deixar tudo pronto já. E aí eu quero pintar minha unha, porque eu não tô podendo gastar agora com isso. A linha inteira é uma coisa, agora a unha e essas coisas é uma coisa mais pessoal. Eu acho que pode esperar e eu consigo fazer em casa. Enfim, já mudei todo o assunto aqui que era pra me falar. Mas eu vou lá no mercado, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Galera, já cheguei do mercado faz um bom tempo. Pintei as minhas unhas do pé também. Eu comecei aqui a fazer já a carne moída. E eu esqueci de filmar pra vocês, mas... Eu coloquei aqui, ó, pimentão. Coloquei salsinha. Eu temperei com esse meu tempero aqui completo. Esse aqui, ó. Também usei a minha pastinha de alho lá que eu tinha feito. Que eu mostrei pra vocês também fazendo. Ela tá aqui, ó. Ó, tá bem bonito a cor dela. E vou começar a fazer a massa também. Eu quero deixar tudo pronto. Pra quando a Rafa chegar, estar tudo pronto. Agora são 3h45. Ele falou que ele vai chegar um pouquinho cedo hoje. Então mesmo que ele chegue cedo e a gente janta mais tarde, eu quero deixar pronto. Se eu precisar ter que esquentar as panquecas no forno, tudo bem. Mas eu quero deixar tudo pronto. Galera, eu também vou fazer o pudim, que é a sobremesa favorita do Rafa. Pra fazer o pudim eu vou precisar de 3 ovos, um leite condensado, leite, açúcar, água, o liquidificador, uma forma redonda. Eu só tenho essa forma. A outra forma que eu tenho é aquela que sai fundo e não dá certo fazer nela. Eu até fui no Walmart tentar achar se tinha ela assim redonda com esse furo normal, sem a parte de baixo sair, mas não tinha. E as lojas estão tudo fechadas, então eu vou ter que fazer nessa aqui mesmo. Não sei se vai dar certo. E eu vou usar essa outra forma aqui pra apoiar pra não balançar. Então bora lá. Vou começar a fazer ainda massa. 3 ovos. Deixa eu olhar aqui. primeiro a gente vai bater os ovos aqui. Então vamos lá. Já bati os ovos. Agora a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Então bora lá. com a latinha de leite condensado você vai medir a mesma quantidade de leite. Então bora lá. Aqui foi. E agora eu vou batendo no medicador de novo. Pra fazer a calda do pudim eu usei uma xícara de açúcar, meia xícara de água e misturei até ficar marrom. Eu consegui a forma a minha vizinha Flávia ela me emprestou. Então acho que vai ficar melhor. Eu já fiz a calda aqui. Ela já tá bem moreninha. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar ela aqui na forma. Bora ela aqui. Agora eu só vou jogar a massa de pudim por cima. Bora lá. vou levar no forno por 45 minutos. Eu já pré-aqueci o forno. Então eu só vou pôr lá agora. Olha, eu vou fazer a massa da panqueca agora. eu vou precisar de 250 ml de leite 250 ml ou duas xícaras de farinha de trigo com uma pitada de sal e um ovo. Então eu vou pôr aqui um ovo. Ah! Também caiu aqui. As 250 ml de leite. e uma pitada de sal que eu vou colocar essa colherzinha aqui um desculpe de sal. e agora vou fechar. Vou deixar bater. agora a massa já tá pronta. Eu coloquei um fio de azeite aqui na frigideira. Tô deixando ela esquentar. Coloquei o prato aqui e vou pegar a minha colher que eu vou fazer né, a panqueca aqui e vamos lá. O óleo já esquentou agora eu vou vir aqui jogar um pouco de massa aqui na minha colher e vou jogando ela aqui ó. Isso aqui tem que ser muito rápido e já vou vir fazendo ela eu não quero que ela fique muito grossa então ó assim pegar uma colher aqui pra me ajudar na hora de virar vou fazer isso com toda a massa galera pro molho eu tive que dar improvisada porque eu estava sem molho só tinha esse potinho pequenininho aí eu acabei batendo dois tomates no liquidificador com um pouquinho de água acrescentei esse pouquinho de molho que eu tinha e temperei normal galera acabei de tirar o pudim eu espetei ali não saiu nada veio limpinho o molho tá cozinhando aqui o arroz tá pronto e agora eu vou começar a montar aqui as panquecas galera já terminei tudo aqui essa bandeja aqui é só de carne moída eu fiz eu tinha feito só uma massa uma receita aí eu fui e fiz duas porque tinha dado pouco queria fazer mais pro Rafa levar de marmita e almoçar amanhã também e aí essa aqui é só de carne aqui tem duas de carne e quatro de presunto e queijo o molho tá aqui ainda ó ele tá fervendo como vocês viu eu não tinha o molho grande que normalmente eu tenho eu tinha só o pequenininho aí eu fui e fiz com o tomate mesmo que eu tinha aqui em casa um molho caseiro e acrescentei a latinha que eu tinha o arroz já tá pronto eu tenho o feijão já pronto também o pudim tá assim eu não sei se deu certo porque eu nunca fiz pudim eu espero que sim eu tirei ele do forno eu vou deixar ele esfriar pra me desenformar e agora eu vou começar a arrumar lá fora olha só como tá bonito o dia aqui vai ser perfeito a gente tem essas luzinhas aqui ó quando ficar a noite vai ficar bem legal e a primeira coisa que eu vou fazer vou ligar esse negócio aqui essa vela que é por conta dos mosquitos porque aí não dá né não rola aqui fora tem muito mosquito principalmente agora no verão então eu vou ligar essa vela aqui e tem essa aqui também essa aqui eu comprei hoje porque lá daí tá acabando e como eu sempre fico aqui fora eu gosto de sempre ter ela vou deixar ela ligada já pra ir matando os mosquitinhos que tem por aqui ele chegou em casa ele leva uma comida mas tudo bem eu vou me preparar eu tô preparando lá fora e aí a minha avó me ligou bem na hora minha avó me ligou bem na hora mas eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando eu espero que meus vizinhos não estejam me olhando agora nesse momento pra mim não passar vergonha mas tá ficando muito bem ó eu montei aqui a mesinha né com os dois banquinhos o suplar a minha taça o granapa vou trazer o prato e os talheres já aí é aqui antes que eu vou deixar a comida tudo isso aqui gente tem em casa tá pra quem não sabe eu trabalhava com festa então tem tudo isso não comprei nada tudo que eu tenho aí coloquei aqui o buquezinho que eu usei quando eu casei no civil coloquei dentro desse jarrinho já tinha essas velas peguei foto nossa isso daqui é meu suplar de palha esse arranjo já tinha uma foto nossa grande só cobri ali a churrasqueira e a bicicleta ali também a foto nossa que eu tirei dali e trouxe pra cá eu acho que eu vou tirar esses quadrinhos ou não eu acho que não né não acho que não tem nada a ver eu tiro o que vocês acham ah não sei vou deixar e aí eu vou pegar os pratos agora e os talheres eu vou trazer pra cá acabei eu vou mostrar pra vocês como que ficou ele acabou de sair do banho e eu vou esperar né se parecer ele já viu a comida ele chegou na cozinha ele viu ele vai direto pra geladeira então ele viu não tem como esconder mas aqui atrás ele não viu ainda eu vou fechar a porta e vou soplar pedir que a gente vai jantar normal e aí então vou jantar você não eu tô com vontade de sair pra comer mas não você é pra comer aí tchadam pisca pisca aqui porque eu tenho certeza que ele vai falar que tá escuro e ele vai querer ligar a luz e eu não quero então coloquei bastante velas mas as luzinhas mais as pisca pisca aí aqui ficou assim aqui eu coloquei essa foto grande nossa esse arranjo deixa eu arrumar aqui direito assim esse arranjo mais foto nossa aqui em cima só isso eu não vou colocar mais nada eu coloquei um vinho pra gelar porque eu sempre tenho vinho aqui em casa e ficou assim e isso é a realidade de um pudim não de uma um pudim não de uma tentativa de um pudim noite já olha como ficou bonitinho liguei as velinhas ó aqui em cima tá assim eu coloquei um solzinho um palite um negócio de palito ali aí aqui eu coloquei as comidas já tá tudo quentinho cheirando muito gostoso liguei as velinhas ó ficou assim as luzinhas e só tô esperando meu marido né marido nesse pratinho que delícia vinhozinho branco hum a noite tá bem gostosa dá pra ver né mas tudo bem galera eu vim aqui finalizar o vídeo porque eu esqueci eu espero que vocês tenham gostado não se esquecer de se inscrever deixar o seu like comentar aí embaixo o que vocês acharam e se vocês ainda não fizeram um jantar romântico pro seu marido ou pra sua esposa nessa quarentena te encoraja agora faça lá nem que seja simples gente essas coisas aqui eu só eu tenho todas essas coisas porque eu trabalhava com festa então não precisei comprar nada eu peguei meus porta-retrato eu peguei uma toalha joguei lá nas bicicletas só pra dar uma dar uma como que eu posso falar um armadinho limpo mais organizado sei lá pra mostrar que eu tive tipo assim eu tipo tava com uma intenção de deixar tudo um sonho mas enfim façam e me marcam aí tá um grande beijo até a próxima tchau galera estamos quase chegando a dois mil inscritos por favor se inscreva no canal beijo beijo tchau tchau